Colombo tem elegância, tem qualidade, tem conforto. Eu digo que é a loja do homem inteligente, porque aqui você consegue comprar uma roupa boa, andar bem vestido e gastar muito pouquinho. Gente, a Colombo fabrica, tem uma variedade enorme, tem todo o estilo pra te deixar bonito a qualquer hora do dia. Tem a roupa casual pro final de semana, a calça de sarte, a calça de frega, tem as calças jeans com caimento muito legal, camisas de todos os tipos, camiseta polo, camisa de malha, camisa de tecido, de tricolino, de fio tinto, uma variedade enorme e é claro que tem a roupa mais social, né? De repente você que precisa de uma roupa pra trabalhar, você que anda bem sério, bem social, precisa de um bom termo, pode vir porque aqui na Colombo tem. Agora é interessante, é que eles estão com uma super promoção e você vai sair no lucro. Olha só, se você vai comprar uma camisa, gente, a camisa é bárbara, o caimento é super legal, vem experimentar uma camisa de fio tinto, pode ser manga curta ou manga longa, custa R$19,90. Aí você vai experimentar, não vai aguentar, vai querer comprar mais e faz muito bem. Compre três porque você vai pagar nas três camisas apenas R$49,90. Olha, dá uma renovada geral no guarda-roupa porque três camisas já faz bem a diferença. E aí R$49,90 nas três. É muito bom esse preço, você não pode pensar em perder, tá? E o legal é o seguinte, tem a promoção nota 10, Colombo. Então, pode vir com tranquilidade porque você vai comprar à vontade porque dá pra parcelar em até 10 vezes sem juros. Isso no cartão Visa e Mastercard. Se você não tem nem o Visa nem Mastercard, traz o Ciclo RG e você faz sem burocracia o cartão Colombo. Deixa eu só te explicar uma coisa, a parcela mínima tem que ser de R$50,00. Você pode dividir em até 10 vezes, mas dependendo do valor da compra, você pode fazer assim, em duas. Comprou R$100,00, divide em duas. Comprou R$200,00, divide em quatro. Parcela mínima de R$50,00, mas com essa promoção nota 10 fica fácil de você renovar todo o visual e ficar um homem elegante. Gente, em até 10 vezes sem juros, não dá pra perder não. Gostou desse terno? Deixa eu te mostrar a qualidade dele. É um terno de microfibra. É microfibra japonesa, é o que existe de mais legal assim pra terno, que não amassa, é super prático, né? Um terno bom, bonito e extremamente barato. Um terno de microfibra, por aí você vai encontrar numa faixa de R$300,00. Aqui na Colombo, custa R$149,90 o terno, você tem muitas cores pra escolher. Só que esse, gente, é o preço do primeiro terno, porque o segundo terno na Colombo sai a apenas R$50,00. É isso mesmo, o segundo terno de igual ou menor valor, apenas R$50,00. É muito barato. E eu vou fechar aí com chave de ouro, mostrando que existe mais tchan em ternos. Gente, esse é o terno de super 100. É um terno bárbaro, tem um caimento perfeito, cores lindas, é um terno elegante, é pra casamento, pra você que é um executivo, pra você que é exigente. O primeiro terno de super 100 custa só R$199,90. O segundo terno de igual ou menor valor vai custar apenas R$50,00. Não dá pra perder, tem que vir pra Colombo e renovar, fazer seu guarda-roupa muito mais elegante, com muita inteligência e economia. Ó, endereços pra você, são vários, tá? Tem a Megastore na Avenida Paulista 664, tem estacionamento lá, tem loja no centro, tem em Osasco, tem em Guarulhos, tem na ABC e tem nos principais shoppings de São Paulo. Só pra você ter uma ideia, no West Plaza tem Colombo. O telefone lá pra qualquer informação é 3661-6605. As lojas abrem de segunda a sábado das 10h às 10h da noite, do domingo do meio-dia até às 8h. Não perca, Colombo dando um banho de bom gosto, qualidade, preço baixo e essa condição em até 10 vezes, não perca.